A paz do Senhor, tudo bem? Tudo ótimo contigo? Eu também estou bem? Espero que assim continue. Vamos para mais um devocional de hoje, vamos ler o livro da Bíblia em João, capítulo 1, verso 9. A saber, Jesus, a verdadeira luz que ilumina o mundo, ilumina a todo homem. Amém? Vamos começar a exultação, lindíssima essa passagem. A luz que iluminou a todos. Éramos vazios, de corações duros, de uma vida bagunçada e de espírito pesado. Porém, o Verbo habitou entre nós, nos ensinou, orientou, nos deu, assim, a sua verdade, nos deu da sua palavra, a palavra de Deus, o que era bom. Converteu as trevas em luz. Aleluia! O que antes era trevas, hoje é luz. E essa importância, ela é dada à pessoa de Jesus, que a partir dos seus ensinamentos, ilumina a todo homem. Ensinamentos bons, não de confusão, ensinamentos de retidão. Glória a Deus! Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, conceda-nos o Espírito Santo, nos abençoe para que possamos, Senhor, levar a Tua luz para aqueles que estão em trevas. Através do Seu Evangelho, possamos ver nascer a Tua luz sobre estes. Glória a Deus! Em Teu nome, peço que conceda o novo para nós, pelo Teu Espírito, Senhor. A Tua luz, a Tua proteção, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.